Oi gente! Oi pessoal! Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, né Isa? Sim! E é o... Papai Noel! Tudo bem pessoal? Hoje ele tá aqui e ele vai nos ajudar numa missão muito importante, né Isa? A gente vai tentar deixar o Coringa bom. Vamos ver se vai dar certo. Quem quer que o Coringa fica bom, já escreve aí embaixo, hashtag Coringa, tá? Vamos torcer pra dar certo o nosso plano. Então vamos lá pessoal! Pessoal, então vamos aproveitar que o Papai Noel tá aqui e eu vou explicar pra ele o que a gente quer que ele nos ajude, tá bom? Vou virar a câmera. Então, Papai Noel, a gente queria que o senhor ajudasse a gente numa coisa muito importante. A gente tem um amigo... Amigo não, mamãe! Ele é amigo! Ele trola a gente! É, uma pessoa, Papai Noel. Ele não é nosso amigo. Um conhecido nosso que ele não é uma boa pessoa, sabe? Ele trola a gente, ele faz umas maldades, que é o Coringa o nome dele. Ah, mas pra isso aí eu não vou dar nada não, 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 não. Então, Papai Noel, eu imaginei que o senhor não tinha nada pra ele, porque como ele não foi um bom menino o ano inteiro, né, eu achei que ele não ia ganhar nada. Sim, nem foi fabricado. Só pra quem é obediente e é do bem. É, Papai Noel, o senhor tá certo. Mas eu e a Massudinha, a gente resolveu dar um presente pra ele, Papai Noel. Né, Isa? Pega lá o presente. Mas você tem que ter muito amor no coração? Então, Papai Noel, o que a gente pensou? Porque ele é muito malvado, mas às vezes foi porque nunca ninguém deu amor pra ele. Então nós pensamos em tentar fazer um gesto de amor, ainda mais com o senhor, né, que é muito significativo, importante. E daí, quem sabe, talvez ele melhore. Né, olha o presente. Vocês acham que adiantaria? É, a gente não sabe, a gente vai tentar. Pessoal aí de casa, o que vocês acham? Será que se o Papai Noel der um presente pro Coringa, talvez ele fique bom? Comente aí, pessoal. Eu quero saber a opinião de vocês. É verdade. Escrevam o que a gente também quer saber, né, Isa? Então, Papai Noel, ó, até a gente trouxe esse presente, porque a gente achou que o senhor não ia ter mesmo. E a gente queria que o senhor entregasse pra ele. O senhor aceita? Tá bom. Se for por vocês, tudo bem. Eu vou entregar. Ai, Papai Noel sabia. O senhor é muito bonzinho e vai ajudar a gente. Então esse é o presentinho dele. Mas como ele não é nosso amigo, como bem disse a Massudinha, então a gente vai ter que atrair ele pra ver se ele aparece, sabe? Que às vezes a gente atrai ele, trola ele, ele trola a gente. É uma bagunça, Papai Noel. Uma bagunça. Ah, é? Mas espero que dê certo. Então a gente vai vestir a Isa de Coringa, que ele tem uma filha por isso, Papai Noel. A filha dele é tão bonzinha. Ah, então vai ser fácil. Vai. Vamos torcer. Ela é amiga da Massudinha. Só que o pai dela é meio difícil, né? Daí a gente vai tentar melhorar isso. É a roupa. Ó, a roupa. É igual a roupa dela, né? É igualzinho. Então vamos vestir? Veste aqui, filha. Coloca aqui. Quer que eu te ajude ou você consegue? Eu consigo. Eu vou abrir a calça se não vai aparecer. Ah, é verdade. Se não vai aparecer a tua calça. Porque quem assiste aí o canal, sabe que a gente já traiu uma vez o Coringa assim, caísse a vestida de cor e deu super certo, né? Foi aquele dia que ele caiu na piscina. Mas ele... Agora vamos ver se ele fica bonzinho. Chega de trollar ele. Vamos tentar fazer uma coisa boa pra ver se ele fica bom, né, Papai Noel? Tomara, seus, o que Deus quiser. Ah, é verdade, é verdade. Ó, a Massadinha tá se vestindo. Camiseta. Por cima mesmo? Acho que por cima, né, filha? Sim. Senão você vai ficar peladona aqui e todo mundo vai ver. Não dá, né, Papai Noel? Não, não dá. A Marisa tá se vestindo. Você quer fazer as chuquinhas, filha? Não precisa. Não precisa? Será? Mas acho que ele vai ter que reconhecer com esse cabelinho curto. Ah, apesar que talvez se você jogar ele toda pra frente, a gente faz aquela técnica de novo atrás da piscina. O que você acha? Né? Ui, tem até uma etiqueta aqui. Pronto. Pode ser assim. Ah, pode ser. Ó, daí... É, talvez daí convença ele. Vamos tentar, né? Então eu vou virar a câmera pessoal pra falar com vocês só um pouquinho. Pessoal, então o que que eu pensei? A gente pode colocar a Isa de novo lá perto da piscina, né? Que nem da outra vez, assim, pra parecer que é a Cori. Daí o Coringa vai vir, todo bravo, buscar a Cori aqui em casa. Daí a gente já pede pro Papai Noel ficar ali fora e eu vou ficar gravando aqui dentro. E daí quando o Coringa vier, em vez dele levar uma trollada, ele vai ver que é o Papai Noel. E vamos ver. Torcer pra ele não trollar o Papai Noel, né, Isa? Ó, Papai Noel, corre esse risco dele trollar você, hein? Não, 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 senão não vai ter presentinho. É verdade, se ele trollar daí, acabou o presente, né, gente? Mas vamos torcer pra que... Pra gente ver o Papai Noel antes, pra gente não ter que trollar ele, ele também não trollou o Papai Noel, né? Todo mundo torcendo aí, hashtag Coringa, pro Coringa fica bom, hein? Então agora eu vou virar... Hashtag Coringa fica bom. Boa, hashtag Coringa fica bom. Vou virar a câmera então, vamos levar a Isabela lá na piscina. Tomara que dê certo, gente. Então agora, vamos lá. Abri a porta, filha. Vai com cuidado, você tá vestida de cor, ele pode aparecer a qualquer momento. Tá dura essa chave, né? Uhum. Abriu? Pronto. Com cuidado. Tá tudo bem. Só nessas roupas penduradas. Vamos lá com cuidado. Aqui fora tá calor. Eu tenho correndo tremendo. Vamos com cuidado. Geralmente ele vem dali, mas às vezes ele pode vir daqui. Apesar que aqui a gente fechou, uma camiseta vai dar por aqui. Você fica aqui assim, ó, pra não ficar tão no fundo, tá? Ó, pessoal. Ih, a piscina tá um pouquinho suja. Fica aqui. Isso, não deixa aliviar esse cabelo rosa, senão ele vai perceber que é você, filha. Esquenda assim um pouquinho. Isso, fica aqui de costas. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Fica aqui de costas. Não, fica aqui, ó. Porque daí ele já vai chegar aqui, o Papai Noel já vai estar aqui, ó, gente. Vou colocar o Papai Noel aqui. Depois você pode virar pra ver a cena, né? Pra ver se vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou chamar o Papai Noel então. Papai Noel, agora é com o senhor. Pega o presente e vamos ali fora torcer pra dar certo, né? Tomara que ele não faça nenhuma trollagem. Olha, o senhor pode ficar aqui, ó. Eu acho que aqui assim tá bom, ó, Papai Noel. Que geralmente ele vem dali, ó. Porque ali tem uma porta do lado da nossa casa. E daí ele vem dali. Então o senhor fica aqui com o presentinho, entrega pra ele e fala pra ele ser uma boa pessoa, né? Por favor. Sim, sim. E ó, a maçudinha... Nos próximos anos não vai ter presente. Verdade, Papai Noel, isso mesmo. A maçudinha vai ficar ali e eu vou entrar aqui dentro então pra gravar, tá bom? Vamos torcer pra dar certo. Deixa eu abrir a janela pra gente escutar o que que eles vão falar. O quê? A Cora está de novo aqui? Mas eu acho que elas estão armando uma trollagem pra mim novamente. Mas dessa vez, elas que me aguardem, que eu não vou ser trollado. Mas que demora, eu acho que elas estão novinho, Isa. Ai, Papai Noel, mas vamos esperar mais um pouquinho. A Isa está lá, o Coringa deve estar vindo, gente. Está muito quietadinho. Vocês vão me trocar? Não, não, não! Que isso? Que isso? Estou parecendo um boneco de neve agora. Quem é você? Sou o Papai Noel, que vive o palo nosso. A maçudinha, Isa, eu pedi pra entregar um presente pra você, mas você tem que ser do bem. Se você não for bonzinho, no próximo ano não vai ter, entendeu? Um presente pra mim? Sim, um presente pra você. É uma trollagem? Não, você tem que obedecer, hein? E se você não obedecer, nos outros anos não vai ter mais presente. Quem mandou a maçudinha? Sim, a ilizinha maçudinha. Pra você. Pra você ser bonzinho e ter paz no coração. Obrigado. Mas deixa eu ver o que é isso. Um pedaço de amor e ser grato. E gratidão com tudo que tem na vida. Eu gostei. É um Coringa. Pois como é você? Muito obrigado, Papai Noel. De nada, hein? É assim que se fala. Será que agora o Coringa passará para o lado do bem? É um Coringa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto